Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais cartões de crédito do Bradesco. Mas não é o que vocês estão esperando não, que é os 10 melhores, é os 10 maiores cartões mais caros do Bradesco. Logicamente que dentro desses 10 pode ser que esteja os 10 melhores, mas é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há 7 anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo de amante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Vamos falar dos 10 maiores cartões do Bradesco em termos de anuidade, né? Nós postamos essa matéria para vocês, para vocês saberem quanto que custa a menor anuidade dessa classificação de 10 e a maior anuidade da classificação dos 10. Vamos começar então pela menor anuidade dos 10. Logicamente que atrás desses cartões tem outros cartões de R$ 800, R$ 700, R$ 600, R$ 500 anuidade, tá? Muito pedido no canal sobre quais são as maiores anuidades dos cartões do Banco Bradesco em 2024. Fizemos um levantamento desses e vamos conhecer então cada um deles. Bora lá! Visa Infinity Múltiplo, tanto no Prime quanto no varejo, a anuidade desse cartão é R$ 1.114. Ele pontua a cada um dólar, dois pontos, os pontos vão para a Livelo e ele possui quatro acessos às salas VIPs do Dragon Pass, o Visa Airport Company, tá? Esse cartão, até 31 de março, ele está com uma promoção com anuidade vitalícia, ou seja, você contratando esse cartão, você pode ficar com anuidade vitalícia para sempre. Gastando R$ 3.000 em até 90 dias, você isenta para sempre a anuidade desse cartão, o Visa Infinity do Bradesco, tá bom? A Agora Visa Infinity é um cartão da corretora do Bradesco, que é do Bradesco. A Agora Visa Infinity, ele possui cashback, 1% de cashback em todas as suas compras, a anuidade é R$ 1.114 e ele também te dá quatro acessos junto ao Visa Airport Company no Dragon Pass, tá? Esse é o único cartão do Bradesco que vem com esse percentual de cashback para enfrentar as corretoras que trabalham com cashback também, né? O Bradesco é o Nanquim, a anuidade é R$ 1.309,20. A cada R$ 1 gasto nacional é R$ 1.8,00, a cada R$ 1 internacional é R$ 2.5,00. Ele possui dois acessos às salas VIP junto ao Priority Pass. Além disso, esse cartão te dá acesso também ilimitado aos Lounge Bradesco e salas parceiras Bradesco, a VIP Club e também a Ambar Lounge, tá certo? Já o Bradesco Mastercard Black, a anuidade é R$ 1.309,20. Ele pontua a cada R$ 1,00, dois pontos no crédito internacional e três pontos a cada dólar gasto internacional. A promoção é de 24 de outubro de 2023 a 31 de outubro de 2024, tá? E ele também possui dois acessos junto ao Lounge Key. A pontuação desse cartão comum é R$ 1.8,00 por dólar gasto quando assim acabar a promoção. O Bradesco prorrogou, isso era até dezembro, essa pontuação, e o Bradesco prorroga a pontuação do Black até 31 de março de 2024. Contudo, o cartão aí vai te dar até três pontos por dólar gasto, mas a pontuação dele, caso não se mantenha, é R$ 1.8,00 a cada dólar gasto. O diferencial que entrou lá onde não existia também para esse cartão. Além da sala VIP Mastercard Black ilimitado internacional, né? O Bradesco Goal Smiles Infinity, anuidade é R$ 1.428,00. Ele pontua 5,5 para quem é cliente do clube ou categoria diamante. E três milhas, no caso, por dólar gasto para demais clientes Smiles. Dois acessos ao VisAirport Companion. E acesso ilimitado às salas da Goal Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 2 Internacional e Nacional. E em Rio de Janeiro, Guigui Galeão Nacional e Internacional também, tá? Bradesco Seguros Elo Nankin, anuidade R$ 1.483,20. A cada um dólar gasto é R$ 1.8,00. E a cada um dólar gasto internacional é R$ 2.5,00. Dois acessos também ao Priority Pass. Esse cartão tem acesso ilimitado às salas Amber Lounge e VIP Club, além das salas Bradesco Lounge. Bradesco Elo Diners Club, anuidade R$ 1.606,80. A pontuação é 2,2 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,3 pontos a cada dólar gasto internacional. E esse cartão possui quatro acessos junto ao Priority Pass. Acessos ilimitados às salas Bradesco Lounge, Amber Lounge e VIP Club também, junto ao Elo Diners do Bradesco. America Express, The Platinum Car, anuidade R$ 1.749,60. A cada um dólar gasto, 2,2 pontos. E a cada dólar gasto internacional, 3 pontos. Salas Centurion ilimitado, salas Delta voando com a companhia aérea, salas Bradesco Lounge e parceiras Bradesco, VIP Club e Umbar Lounge, além de dois acessos ao Priority Pass somente para o cartão feito de metal, edição limitada do America Express, The Platinum do Bradesco. Visa a eterno anuidade R$ 1.848, Visa Infinity. A cada um dólar gasto quatro pontos. Os pontos nunca expiram livelo também. Ilimitado às salas Bradesco Lounge, VIP Club e Umbar Lounge também. Acesso ilimitado ao Lounge Key e acesso ilimitado ao Visa Airport Companion Dragon Pass, também para esse cartão. E por fim, a anuidade mais cara do banco, o America Express, The Centurion Card, anuidade R$ 25.000,00, há rumores que o Bradesco consegue chegar a R$ 18,00 para seus clientes. A cada um dólar gasto nacional, 5 pontos. 7 pontos em transações e estabelecimentos classificados como companhia aérea, hotéis, locação de veículo e agências de viagens para compras e gastos internacionais. Então, 7 pontos nessas opções que eu acabei de dar fora do Brasil. Sala Centurion ilimitado, salas Delta voando com a companhia aérea, salas Bradesco Lounge e parceiras Bradesco, VIP Club e Umbar Lounge, além de acesso ilimitado ao Priority Pass, está aí para vocês os 10 cartões mais caros do Bradesco. Então, vamos dar uma pincelada novamente. O primeiro lugar aqui, agora sim, classificando como primeiro lugar o cartão mais caro. Em primeiro lugar, o America Express The Centurion Card, em primeiro lugar. Em segundo, o A Eterno do Bradesco, o America Express The Platinum Car, o Elo Diners, do Bradesco, o Bradesco Seguros, Elo Nankin, o Visa Infinity Smiles, do Bradesco, o Bradesco Mastercard Black, em sétimo, o Bradesco Elo Nankin, em oitavo, agora Visa Infinity, em nono, e em primeiro lugar, o Visa Múltiplo Infinity, do Bradesco, em décimo. Ou seja, nós temos aí os 10 cartões mais caros do Bradesco. Vamos somar as anuidades desses 10 cartões? Já pensou? Bora lá! 1.114 para o Visa Infinity, 1.114 para a Ágora, Bradesco Elo Nankin, 1.309,20, Mastercard Black, 1.309,20 também, Bradesco Visa Infinity Go Smiles, 1.428, Bradesco Seguros Elo Nankin, 1.483,20, Bradesco Elo Diners, 1.606,80, America Express, 1.749,60, Bradesco Eterno, 1.848, Centurion, 25 mil reais. Se você pegar os 10 cartões, você vai pagar nada mais que uma bagatela de 37.962 para esses 10 cartões. Vamos supor que você dividiria isso em 10, em 12 parcelas? 12 parcelas de 3.163. Eu não conheço ninguém que tenha esses 10 cartões do Bradesco. Eu conheço pessoas que têm 6 cartões do Bradesco. Eu tenho membros do canal que tem o Centurion do Bradesco, o Aeterno do Bradesco, o Mastercard Black do Bradesco, o Diners Club do Bradesco, o Elo Nankin do Bradesco, e tem também o Visa Signature do Bradesco. Portanto, eu tenho membros que têm 6 cartões do Bradesco. 10 eu nunca vi, 6 eu tenho membros que têm. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Adriana Rodrigues, um grande abraço. Patrícia Almeida, minha linda, um grande abraço. Thiago Santos, um grande abraço. E Rafael Levi, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.